Oi, amores! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim compartilhar com vocês aí uma das etapas, né, que eu mais gosto de fazer aí de tratamento no meu cabelo. Vamos dizer aí, nenhuma das etapas do cronograma capilar, apesar de eu não seguir aí aquele cronograma, né, certinho, regrado, mas sim, é uma etapa aí do cronograma capilar que eu gosto muito, que é a etapa de humectação. E é a humectação que eu mais gosto de fazer aí pra estar encorpando meu cabelo, pra estar deixando meu cabelo mais forte, E hoje, claro, né, eu vim compartilhar com vocês, porque eu sei que vocês gostam bastante, né, de dicas, de produtinhos, né, que vão aí também encorpar os filhos, deixar os cabelos mais fortes, principalmente pra gente que tem cabelo fino. Então, todo tratamento, né, todo produto aí que vai doar corpo, que vai estar fortalecendo, eu gosto muito. Então, eu vim compartilhar com vocês, então eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Então, ó, deixa aí o like, tá, pra me ajudar, pra ajudar o YouTube, né, a divulgar esse vídeo pra mais pessoas que estão assistindo. Se inscreve no canal também, pra você que tá não inscrito, se tá chegando agora, se inscreve, ativa aí o sininho de notificação pra você ficar por dentro de todos os vídeos, e também me segue lá no Instagram, que lá eu sempre posto tudo pra vocês em primeira mão, ok? Então, agora, sem mais enrolação, vem comigo. Então, meus amores, eu vou deixar vocês aí, tá, compra essa passo, mostrar pra vocês aí, né, o que foi que eu usei, como foi que eu fiz, e já, já eu volto, tá bom? Pra gente conversar mais um pouquinho, tá? Então, não sai daí, me esperem, que já dá o volto pra gente conversar e pra mostrar o resultado pra vocês. Vamos, meus amores? Então, eu vou usar o óleo de rícino e também o óleo de coco. Eu vou colocar nesse potinho aqui, ó, que é um potinho de tônico, né, antigo que eu tinha. Vou tá colocando duas tampinhas do óleo de rícino e também, é, uma medida de óleo de coco, tá? Que vai ser aí uma colher dessa de plástico, ó, tá vendo? Que é aí como se fosse uma tampinha, tá, de óleo de rícino. Então, agora eu misturo tudo. E agora, eu vou aplicando, gente, diretamente na minha raiz, ó. Por isso que eu gosto desse recipiente, né, porque ele tem esse biquinho, então me facilita bastante. Eu aplico como se fosse um tônico mesmo na raiz. E depois eu vou só fazer massagem, tá? Eu estou usando, gente, óleo de coco com óleo de rícino, como eu já falei pra vocês em outros vídeos. São os óleos que eu mais tenho gostado, tá, de aplicar nos meus cabelos, né, de fazer a umectação. Agora, não tem segredo, eu faço bastante massagem com movimentos circulares na minha raiz. Faço bastante massagem, fico aí, gente, mais ou menos aí, é, uns dois minutinhos, tá, massageando minha raiz, sem pressa. Esse é o meu momento aí, né, de estar cuidando do meu cabelo. Então, eu recomendo pra vocês também, né, que vocês façam isso, tá? Não tenham pressa, massageiem bastante a raiz, o comprimento do seu cabelo. E agora, eu pego aí, né, o restante do óleo e vou enluvando aí o comprimento. Gente, o vídeo tá acelerado, tá, pra não ficar aí muito monótono pra vocês, mas eu faço com bastante cuidado. Agora, eu vou prender esse cabelo e vou deixar aí por, no mínimo, duas horas esse óleo agindo. Depois de ter ficado aí, né, bastante tempo com óleo no meu cabelo, gente, eu vou aplicar essa máscara da Scala. Fazer o método UCPE e vou aguardar aí de 15 a 30 minutinhos, tá, antes de lavar com o shampoo. Bom, meus amores, então, como vocês viram aí, né, apliquei, fiz aí a minha etapa, né, de coronograma capilar, que foi a humectação. Fiz a humectação, né, com óleo de coco e o óleo de rícino, como eu mostrei pra vocês. Que é, gente, é a humectação que eu mais gosto, né, que é a humectação com óleo de rícino e o óleo de coco também eu amo, tá? Então, junto os dois, ele fica aí top, fica perfeito. Porque o óleo de rícino, ele é maravilhoso pra estar encorpando o cabelo, pra estar deixando o cabelo mais grosso, pra ajudar no crescimento, né, ele ajuda aí no crescimento, ajuda muito no crescimento, né. E o óleo de coco, né, ele é mais aí restaurador, né, ele também doa muita hidratação, é um óleo mais hidratante. E ele também é maravilhoso pra cabelos, né, com química, né, claro, eu uso química, eu uso o ENEM, então ele é muito bom que ele dá, né, restaura, ele fortalece, enfim, gente. É só benefício, tá, humectação. Então, eu falo pra vocês, pra vocês mesmo, que sempre me perguntam, né, ah, qual é o melhor tratamento, né, qual é o melhor produto pra cabelo fino, pra estar encorpando. Gente, humectação, tá, humectação é vida pros cabelos, principalmente pros cabelos quimicamente tratados e cabelos finos. É maravilhoso, então, se joga aí, amiga, na humectação, você vai ver muito benefício, tá. Eu sempre faço, gente, uma vez por semana. Ultimamente, eu confesso que tem vezes que eu faço até duas vezes por semana, tá. Meu cabelo sempre responde muito bem, tá, não pesa muito o cabelo, até porque também vai depender muito aí da maneira que você vai tirar esse óleo do seu cabelo, tá. Muitas meninas vão falar, ah, o cabelo fica encebado, fica estranho, fica pesado. Gente, tem que tirar muito bem esse óleo, né, como eu mostrei pra vocês aí, após, né, você ter deixado aí o tempo, né, do óleo no seu cabelo, no mínimo duas horas, tá. Eu deixo mais, eu deixei mais ou menos aí o dia inteiro com o óleo no cabelo. Então, você vai pegar aí, vai pegar uma máscara de preferência, tá, um potão da Scala ou da Canechon, de preferência que seja liberada. E você vai aplicar ali, da raiz até as pontas, tá, pra poder estar retirando esse óleo, tá. Você vai passar, vai enluvar e vai deixar aí de 10 a 15 minutinhos, se quiser deixar meia hora também pode. Eu, geralmente, 15 minutos pra mim já é o suficiente e depois você vai lavar o sobrinho no momento. Se você quiser fazer um tratamento após, você pode fazer, né, ou você pode simplesmente lavar e condicionar normalmente, tá, que você já fez o tratamento aí, que é a humectação. E eu vou falar pra vocês aqui, né, um pouquinho aqui dos benefícios, né, do óleo de risco e do óleo de coco. Gente, por cima, tá, porque tem vários vídeos aqui no meu canal onde eu falo pra vocês aí, né, certinho os benefícios, né, do óleo de risco e do óleo de coco, mas tem sempre gente nova chegando e é sempre bom a gente reforçar. O óleo de risco, o óleo de risco, ele possui propriedades aí anti-inflamatórias, antioxidantes, ele contém vitamina E, que é maravilhoso, tá, principalmente pra cabelos quimicamente tratados, pra cabelos que estão quebrados, isso é ótimo a vitamina E. Ele contém também ácidos graxos e sais minerais, tá, e doa muito corpo ao cabelo e ajuda muito no crescimento. Ele tem outras vitaminas, tá, gente, mas eu não falei aqui, eu resumi, falei só essa, tá, mas tem mais, tem muito mais. O óleo de coco é rico em triglicítios e vitamina E, também contém vitamina E, que forma um lubificante no fio, por isso é ótimo para cabelos ressecados, age na recuperação dos fios danificados pelo excesso de química e do calor da chapinha, secador, etc. E tira o frizz, né, e recupera os cabelos, restaura os cabelos. Então, amiga, se você não tem o costume aí de fazer uma meditação, passe a fazer, principalmente para você que usa química, usa ene, usa progressiva, enfim, qualquer química aí. Cabelos quimicamente tratados necessitam, né, claro, de um cuidado a mais e a meditação é maravilhosa, principalmente para nós que temos cabelos finos e precisa, né, doar cor, precisa jogar muito mais forte. Eu amo, eu sempre faço, toda semana aí eu faço a meditação. Então é isso, meus amores. Então, ó, esse é o resultado da meditação, tá vendo? O cabelo, gente, fica muito encorpado, não tem frizz, ó. Se tiver algum frizz aqui, é cabelinho novo que tá nascendo, né, que são rebeldes demais. Eles não abaixam nem por nada. Mas frizz não tem e o cabelo fica simplesmente, olha isso. Olha esse cabelo, gente. Super soltinho, super encorpado, fica mais grosso. Olha só. Tchau. 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 E eu acho que eu não falei pra vocês, né, eu lavei com aquela linha do, eu lavei com aquele shampoo da Novex, tá? É super furo, cacau e amêndoas, tá bom? Deixa secar mais natural e já tava quase seco, eu dei uma secadinha com um secadu. Mas simplesmente, né, foi só mesmo, sequei rápido, tá? Não fiz escova, não fiz nada. Tá bom? Podem ver que a minha raiz tá até um pouco alta, um pouco, não é bastante. Tentamente ame e indico muito aí pra vocês, tá vendo? Pra você que tá precisando aí, né, fortalecer os fios, tá precisando, né, encorpar o cabelo, né, esse tratamento aí é top, é maravilhoso. Faça uma vez por semana, tá? Como eu mostrei pra vocês, a maior concentração é de óleo de rícino, tá? Eu coloco uma medida de óleo de coco e a maioria aí, duas medidas de óleo de rícino. Ou vai ser essa, se for azeite também, uma medida de azeite, duas medidas do óleo de rícino. Porque o óleo de rícino é que ele adora mais corpo, ele ajuda no crescimento, né, eu passo sempre aí da raiz às pontas. E sim, ajuda aí no fortalecimento e no crescimento dos cabelos. Mas então é isso, meus amores. Então esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Então deixa aí seu comentário, comenta aí se você faz alimentação, se você gosta de fazer alimentação, se você faz aí toda semana ou a cada 15 dias, ou se você não faz, comenta aí que eu vou amar saber, tá bom? Então ó, um super beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti